Gente, chegamos, como vocês já sabem, e agora a gente vai pegar o metro, aqui é metro, e vamos para o nosso hotel, e a gente vai mostrar tudo para vocês, fiquem ligados. Ah, e também eu quero dar um feliz aniversário para o Felipe, que hoje faz 40 anos de idade. Muito obrigado. E um dos motivos da gente vir para essa viagem, além do canal, é comemorar os 40 anos do Felipe. Quarentando. É, quarentou já. É isso. Ó, gente, o desembarque é aqui, onde nós estávamos, e aqui é a saída para o metro, underground. Gente, eu esqueci de gravar, ó, ali a entrada da estação, do aeroporto, e aqui é onde a gente vai comprar os tickets. Que são as máquinas para comprar os tickets de metrô, que nós vamos sair aqui do aeroporto, e vamos até a estação Rato. Pessoal, o que eles agora vão comprar aqui, o ticket do metrô, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Pessoal, o que eles estão aqui? Pessoal, o que eles estão aqui? Nós estamos na linha Sebastião, a linha vermelha, na verdade, vai até Sebastião. E depois nós vamos pegar, descer na Saldanha e pegar a linha amarela para a estação Rato. Vamos lá! Nós estamos na linha vermelha e vamos ficar na linha amarela. Nós acabamos de descer na estação Rato, vindo lá da Saldanha, e agora nós vamos para o nosso hotel que fica nessa estação, que é a estação final ou inicial da linha amarela. Vamos lá? Saímos aqui do metrô, e agora a gente vai seguir por essa rua, herculano, alguma coisa, para tentar chegar no hotel e ver se a gente consegue fazer o check-in a esta hora, porque não são nem 10 da manhã aqui em Lisboa. Chegamos no hotel, e eles têm aqui restaurante, coquetéis, dizem que é muito bacana este hotel. Vou mostrar tudo para vocês. A gente está entrando aqui no hotel, está aqui no restaurante, e aqui é a recepção. Nossa, é muito bonito! Gente, acabamos de deixar as coisas no hotel, e nós vamos agora dar uma volta aqui nas redondezas do hotel, até eles prepararem o nosso quarto, porque nós chegamos bem cedo. E é isso, a gente está bem feliz, gente, bem feliz mesmo. Vamos explorar tudo por aqui e mostrar para vocês. Vamos lá? Estamos caminhando porque o nosso quarto não está pronto, e de fato a gente só entra às 3 horas da tarde, mas eles vão dar uma apurada, e nós chegamos agora num café super charmoso, pertinho do hotel, preços bons até, eu achei que seria uma fortuna, porque lugares assim no Brasil, a gente está acostumado a pagar muito caro, né? Vou mostrar para vocês agora. Nós vamos comer croissant com queijo, e um cafezinho que eu vou estar mostrando para vocês agora. Parece uma delícia. Hum, muito, muito bom! Gente, então nós viemos no hotel, conseguimos o quarto. Nós vamos agora caminhar pela Avenida da Liberdade, vamos até o Monumento dos Restauradores, e vamos voltar tudo de novo, e vamos mostrar tudinho para vocês. Vamos lá? Vamos entrar agora aqui na Avenida da Liberdade, que é uma das mais conhecidas de Lisboa. Dizem que tem umas marcas de umas lojas grifes bem bacanas, vamos ver se a gente acha para mostrar para vocês. A vitrine, né? Mal falei para vocês que tinham lojas chiques, olha aqui, ó, aqui dentro dessa galeria já tem Chanel. Chanel, joias da Chanel. Tem muita coisa aqui já, ó. Caramba, eu acho que a zona que a gente está aí é bem... Olha que muito chupar. Esses relógios são incríveis. É, eu acho que essa zona é meio... É meio expensive. É o quê? É uma zona mais rica, né? É uma... É uma zona de condições. É isso. É uma zona de condições, mas a gente veio com a nossa grana não contada, assim, mas contada de uma certa maneira. Então vai ser só para olhar, não é mesmo? Olha, gente, aqui é a Prada e essa bolsa singela está... 6 mil euros. Essa aqui é a loja da Louis Vuitton aqui em Lisboa e olhem a fila que está para comprar. Para entrar para comprar. Não pode, pode, né? Esse aqui é o Monumento da Grande Guerra, que é em nome de todos aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial. Teve fim em 1914. Gente, aqui é a Avenida Independência e aqui é o Monumento em homenagem aos restauradores que comemoram o fim da União Ibérica. Foi construído em 1886. É lindo, vou levar vocês ali agora para ver. É muito bonito. Música Música Ele foi construído em 1892. É muito bonito. Eu sou alucinado por esse tipo de arquitetura. Eu vou perguntar para minha irmã sobre o que... Um pouco mais sobre essa arquitetura e vou colocar aqui para vocês. Gente, aqui na lateral que é a entrada do Hotel Avenida Palace. Olha só, que lindo. Gente, eu estou maravilhado com essa cidade. Todo esse prédio aqui é dele, olha. Aqui é a Praça Dom Pedro IV, que para nós é o Dom Pedro I Teatro Nacional Dona Maria II. Lindo, 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 lindo. Gente, olha aqui, ó. Esse mosaico aqui no chão, nessas pedras, é idêntico ao do calçadão de Copacabana no Rio de Janeiro. Aí a gente vê as referências, né? E os nossos colonizadores. Gente, nós paramos aqui na gelopastelaria e cervejaria, que tem uns doces maravilhosos aqui. Eu vou mostrar para vocês. E a gente já vai entrar para comer. Música Aqui as pessoas todas sentadas, ó. Você pede lá dentro. Lá dentro. E aí pode comer aqui fora. O gelo café é super famoso aqui. E é um pouco caro. Mas vale a pena, porque são coisas muito gostosas. Aqui é o Arco da Bandeira. E nós vamos entrar aqui agora, right now, para mostrar para vocês que lugar bonito. Incrível, incrível. Gente, está tocando uma dona ainda. Essa esquina, ó. É o elevador de Santa Justa. E aqui, essa rua, é cheia de restaurantes. Eles parecem maravilhosos, mas eu acho que devem ser bem caros, porque aqui é muito turístico. Toda Lisboa é, né? Mas aqui eu acho que deve ser bem mais. Música Gente, eu quero agradecer muito a minha querida amiga do coração. Mariana Ballardin, que não está em Lisboa, mas me indicou a manteigaria, que faz esses doces pastéis de nata, né? Isso é uma maravilha. Obrigado, Mari. Arrasou. Galera, aqui pela Rua Augusta, ó, é cheio dessas pastelarias, restaurantes, cafés. E as pessoas comem ou lá dentro ou aqui, ó, no meio delas. É um lugar muito charmoso. E até agora, a manteigaria foi o lugar mais caro que a gente viu os pastéis de nata, né? Porque eles não são de Belém. Nós vamos mostrar pra vocês os de Belém ainda essa semana. Nos próximos vídeos, né? Obviamente. Mas assim, ó, venham, porque vale muito a pena. É um melhor que o outro. Ó, aqui é a casa portuguesa do pastel de bacalhau. Agora nós vamos lá nos arcos da Rua Augusta. Gente, nós vamos passar agora por baixo do arco da Rua Augusta, que é um dos lugares mais icônicos aqui de Lisboa. E de fato, é muito bonito. Os detalhes. É surreal, né? Espero que vocês consigam ver. Gente, ó, a prefeitura resolveu fazer justo agora que nós viemos pra cá essa reforma aqui no entorno da praça e dos arcos da Augusta. Mas não vai ser por isso que eu vou me abalar e vou gravar tudinho pra vocês, ó. Galera, finalmente chegamos na Praça do Comércio, que é um dos lugares mais conhecidos de Lisboa. Aqui ao fundo está o Rio Tejo. Aqui ao fundo está o Rio Tejo. Nós vamos ali agora. E nós não estávamos programados pra vir aqui hoje. Nós não estávamos programados pra vir aqui hoje, mas a gente foi caminhando, caminhando, seguindo indicações dos amigos que mandam mensagem. Nós chegamos aqui na Praça do Comércio com essa vista deslumbrante do Rio Tejo. É espetacular, realmente. É uma coisa surreal, é muito bonito. É espetacular. É isso, vou deixar com vocês um pouquinho mais de imagens daqui. É isso, vou deixar com vocês um pouquinho mais de imagens. Gente, esse foi o vlog do primeiro dia aqui. Hoje nós só demos uma passeadinha pra, né, sondar a área. Reconhecer o terreno. Reconhecer o terreno. E aí, a partir de amanhã vai ser pegado. Vão ser episódios, acho, bem bacana. Espero que vocês gostem, está sendo feito com o maior carinho. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Fomos. E aí Tá. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.